Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Roblox pra mostrar que o Murder atualizou. Vocês puderam ver aí no vídeo da madrugada que eu postei que o Murder ia atualizar e tals, porque tinha vazado algumas coisas, mas dia 23, no caso, nessa madrugada ou de manhã, acabou atualizando. Então a gente vai ver como é que tá isso aqui. Eu não entrei no Murder ainda, não vi nada no Murder. Só vi, no caso, essa capa aqui que tá muito linda, tá muito mistério e eu adorei. Então bora entrar. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver isso. Vocês gostaram, gente, do meu chapéuzinho de bruxa? Bora entrando. Estou com meu chapéuzinho de bruxa. Não é a minha fantasia ainda, porque eu esperava que isso aqui fosse atualizar dia 30, né? Mas atualizou agora, então eu já estou meio que preparada. Tem uma caveira ali, vocês podem ver. Se você não deixar o like, você vai virar uma caveira, então deixa o like. Então, gente, eu tô muito ansiosa. Ó, até comprei um copinho aqui, ó. Pra ficar bem Halloween mesmo. Então, comenta... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você tá gravando esse momento? Você tá gravando, você tá gravando? Olha isso! Olha a água! Tá vendo? O E.T. O E.T. O E.T. O E.T. O E.T. Oh, meu Deus! Isso tá incrível! Meu Deus! Ué, que avatar é esse? F? O que que é F? Meu Deus! Olha essa fa... Cara... Não, chocada, passada. Não, mentira. Olha isso! Tem as mesmas coisas do caso de você pegar os coins e coletar várias coisas, ok? Ai, gente, deixa eu aumentar o volume pra escutar o barulho. Aumentei o som, mas não tem música nenhuma de Halloween, então eu não entendi nada. Mas, olha, tem caixa mistério, que são essas faquinhas bem podres, né? Mas, beleza. Tem tabela de classificação, que no caso é as pessoas que já conseguem coins e doces e afins. E tem esse aqui. Caraca, essa faca é muito linda! Gente, é muito linda, muito linda, muito linda, muito linda! Eu vou comprar em outro vídeo, porque nesse vídeo aqui é só mostrando a decoração pra vocês mesmos. Mesmo! Ai, meu Deus! Tô até sem saber falar aqui. Gente, o mapa tá escuro de novo! Que legal! Gente, parece que foi ontem a atualização de 2020. Nossa, deixa eu resetar pra ver o lobby. Calma, tô tão ansiosa. Gente, tá muito lindo! Caramba! Ó, isso aqui é o quê? Caramba, isso tá muito bom! Ano passado só tinha, tipo, algumas coisinhas e afins, mas esse ano tá muito temático, muito lindo. Olha, é como se isso aqui tivesse quebrado. E aí, caído aqui, certo? Nossa, isso tá muito bom, gente! É como se tivesse uma... Nossa, tô até gaguejando! Uma invasão alienígena, tá vendo? As coisas quebraram e afins. Gente, tá muito bom esse ano! Olha, tem chamas lá. Tá, tipo, simples, querendo ou não. Do ano passado, ano passado tinha muito mais coisas. Mas esse ano tá muito mais legal. Sério, tem uma nave espacial aqui, cara! Como assim tem uma nave? Olha lá, que linda, que linda! Gente, aí aqui quebrou a placa. Volte no próximo mapa, tá quebrado. Aí aqui tá quebrado também, que tem como você entrar por aqui. Aqui tem abóboras, tem esses coisitos aqui. Nossa, aqui tá bem legal, hein? Aí subindo aqui é o que eu tô mais interessante. O que eu quero ver mais. Ah não, ano passado tinha mais coisas mesmo. Eita, ficou tudo preto. Ano passado tinha mais coisas. Mas eu acho... É como eu disse, né? Essa decoração, ela tá meio simples. Mas eu acho que não vai ser a decoração definitiva. Eu tô... Olha a nave aqui dentro, uau! Mas eu tô achando que essa decoração não é a definitiva. Porque o Manda não ia postar todo o negócio de Halloween antes do Halloween. Eu acho que não. Enfim. Ai, deixa eu entrar, caramba! Quero ver meu amigo, meu amigo de tempos. Deixa eu entrar! Tem que tirar meu emote pra conseguir entrar aqui. Beleza, olha. Já vemos que tem atenções aqui. Que você precisa ter atenção. Gente, não entendi. É como se essa pessoa estivesse, sei lá, vendo a câmera de segurança. Não entendi muito não, Nicholas. Acho que você tá meio... Não entendi essa parte. Eu acho que deve ser algum easter egg. Alguma coisa pra gente pensar. Mas eu realmente não entendi. Beleza, gente. Eu quero ver muito se o mapa de Halloween já chegou. Mas eu acho que ainda não. Tá meio bugado, né? Parece que tá meio... Sei lá, sei lá, esquisito isso. Mas eu gostei muito. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da atualização de Halloween. Eu acho que tá incrível. Apesar de tá bem simples. Mas eu não sei se é definitiva ou não. Possa ser que seja. Mas acredito que tem muita coisa pra acontecer ainda, sabe? Mas olha a cabeça do Nicholas com o... Uma abóbora tá muito engraçada. Que fofa. Vamos ver se a gente consegue colocar outra bruxinha aqui no mundo. Vai. Ó. Não foi. Caramba, hein? Não consigo... Legal. Não consegui ativar. Que legal, hein? Olha, tem como pegar os... Ai, que bonitinho. Gente, os docinhos. É uma gracinha. Ué, agora os docinhos estão coloridos? Eu não lembro dos docinhos ficarem coloridos. Acho que ano passado não era colorido. Era só uma cor. Não eram os doces? Ou era colorido? Não. Ai, gente, nem lembro. Mas vocês podem ver. Eu vou fazer uma comparação agora do Halloween do ano passado e do Halloween desse ano. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem. Como que tava o lobby do ano passado. Como que tava os cois do ano passado. E aí, vocês comparem aí qual vocês preferem. Eu acho que eu prefiro desse ano. Apesar de tá simples, tá uma gracinha. Olha como é que tava lindo, gente. Realmente, do ano passado. Tava bem mais decorado. Mas eu sinto que desse ano também tá muito bom. Tá sim, muito fru, fru, fru. Mas aquela par... Eita. Mas aquela parte lá do Halloween que teve todo um mistério. E depois teve o palhaço assassino, sabe? Foi bem legal. Foi um game a mais. Então eu gostei bastante. Só acho que tinha feito muito mistério com pouca coisa, sabe? Mas aí vocês comentem aí o que vocês acham. Eu acho que tá incrível. Que tá maravilhoso. E aquelas facas tá... Nossa, aquelas facas tá muito boa. Com certeza eu vou comprar. Mas eu vou comprar em outro vídeo. Então já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Como vocês podem ver. Eu tô amando essa questão aqui de Halloween no Murder. Porque eu já tô até fantasiada de bruxa. Então se você tá ansioso pro Halloween, tanto quanto eu. Se inscreve aí no canal. Porque vai ter muito vídeo de Halloween aqui. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou morrer agora. Um grande beijo. E... Ah, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus. Como que ele tá com dois efeitos, cara? Como que essa pessoa tá com dois efeitos? Ok. Um beijo e tchau. Vai, me mata. Pode matar. Um beijo efeitos. Obrigado.